Sentimento bate forte no coração Muita adrenalina é noite de plantão Aliado vai no corre do iscão Que eu deixava o verde pra combinação Eu não me orgulho dessa vida Mas a fome mata com cifrão Qual caminho vou prosseguir se não tem opção Enquanto o sistema não fizer nada pelo povão Deixa que os bandido faz com revolta e disposição Aí nós entra nas agências Estoura os cofres E sai com as maletas na mão Os traficantes não saem da loja oferecendo drogas Porque mundo que te procura perto da eleição Pega a visão que o barato é louco É vários alienado pela Globo Eu mando só rajada e pipoco Pela inteligência, condenado perigoso Não é apologia, bandido Tu é safadinha, quer se envolver com envolvidão Joga pro alemão seu bundão, menina Sentimento bate forte no coração Muita adrenalina é noite de plantão Aliado vai no corre do escão Que eu deixava o verde pra combinação Eu não me orgulho dessa vida Mas a fome mata com cifrão Qual caminho vou prosseguir se não tem opção Enquanto o sistema não fizer nada pelo povão Deixa que os bandido faz com revolta e disposição Aí nós entra nas agências Estoura os cofres E sai com as maletas na mão Os traficantes não saem da loja oferecendo drogas Porque mundo que te procura perto da eleição Pega a visão que o barato é louco É vários alienado pela Globo Eu mando só rajada e pipoco Pela inteligência, condenado perigoso Não é apologia, bandido Tu é safadinha, quer se envolver com envolvidão Joga pro alemão seu bundão, menina Não é apologia, bandido Tu é safadinha Quer se envolver com envolvidão Joga pro alemão seu bundão, menina Joga pro alemão seu bundão, menina Joga pro alemão seu bundão, menina E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau